Tudo aquilo que você me disse Tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso Só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda a culpa em mim Não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido pra você Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz Tudo aquilo que você me disse Tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso Só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda a culpa em mim Não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido pra você Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz Não vou aceitar Não vou aceitar Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz